O que é o PC Gamer? Eu escolhi um Core i5-4430, que já é da nova linha de processadores do Intel, da 4ª geração. Ele possui 4 núcleos, litografia de 22nm, frequência de 3.0 GHz e o turbo boost dele vai a 3.2. De cache, ele tem 6 MB de cache inteligente da Intel e o TDP dele é de 84W. O socket dele é o LGA 1150. Na tela vocês podem acompanhar mais especificações, não vou ficar falando muito sobre as outras especificações. O preço médio que eu achei foi de 560 reais. Então como já é de costume, eu vou colocar ali no canto direito a calculadora e tá 560 reais. Vamos pra placa mãe. A placa mãe escolhida é o modelo da Gigabyte. É a GA-B85M D3H. O LGA dela, que é o socket, é o 1150, já que o nosso processador também é 1150. Suporta, no caso, até os processadores i7. O chipset é o B85 da Intel. Memória, ela consegue suportar até 32 GB de memória, sendo que essas memórias são DDR3, 1600 ou 1333 MHz. São 6 portas SATA, sendo que 4 delas são 6 Gbps. Ela já vem com o conector frontal USB 3.0. A LAN dela é Gigabit. Nessa imagem vocês estão vendo aí as conexões na parte de trás da placa mãe. Dá pra ver que ela tem HDMI e DVI já nela. Tem 2 USBs 3.0 e mais 4 USBs 2.0. Lembrando que o ideal para o i5 é você colocar o chipset B85. O preço médio que eu achei dela foi de 309 reais. Nossa calculadora tá em 869. Vamos pra memória. A memória que eu escolhi é o modelo da Corsair. Vocês estão vendo aí na tela esse nome aí maluco. O clock dela é de 1600 MHz. E ela tem 4 GB de tamanho cada pente. Cada pente saiu a 172 reais. Então fazendo as contas, a gente tá em 1213. Vamos pro HD. O HD que eu escolhi é o Cagate Barracuda. Como já é comum aqui no canal, eu sempre escolho esse HD. Eu escolhi 1 TB de HD, que já é o bastante pra gente guardar nossos jogos. Ele já é o SATA 6 Gbps, portanto você já vai ter um melhor desempenho. O preço médio dele eu achei por 225 reais. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o gabinete. O gabinete que eu escolhi é da marca Cooler Master. O modelo dele é o Silêncio, que é 50. E o nome dele é Silêncio, por causa que ele possui um isolamento acústico. O que é interessante pra quem quer fazer vídeo, né? Porque aí você não tem aquele ruído que vem do computador. O tipo dele é Midi Tower. Ele tem muitos espaços pra fãs. Ele tem uma ventilação muito boa. Possui 3 baias externas e 7 baias internas. No painel frontal dele a gente tem um USB 3.0 e mais um USB 2.0. Microfone, speak e mais o SD. Como vocês estão vendo aí nessa imagem, a montagem dele é perfeita. Muito bacana mesmo essa montagem que ele proporciona. E dá pra ver ali na parte de trás o isolamento acústico. E essa parte da frente aí, que é bem lisa, na verdade é uma portinha que você pode abrir pra dar mais ventilação. O preço médio que eu achei dele por aí foi de R$175, um preço bem bacana. É um gabinete que é muito bom e vai proporcionar uma montagem ideal também. E na nossa calculadora a gente tá em R$1613 e ainda falta a placa de vídeo e a fonte. Bom galera, como todos aí do canal já devem saber, pra você ter um computador que rode a maioria dos jogos com uma boa qualidade, um investimento maior tem que ser feito na placa de vídeo. Então pra isso, nessa máquina eu escolhi uma GTX 770. Ela vai proporcionar a gente jogar o BF4 com um FPS muito alto, como vocês vão ver no slide que eu vou passar depois no finalzinho do vídeo. E outros jogos também com uma boa qualidade e com excelente taxa de frames por segundo. Aí, vocês estão vendo, é o modelo da Pine. Por ele ser mais barato eu coloquei esse modelo, porém tem outros modelos aí que também estão com preço bacana. Sendo que eu tenho visto que os modelos mais baratos são o da Pine e o da Zotac. Vamos às características da GTX 770. O clock dela, a base, é de 1046 MHz e tem um boost ali de 1085 MHz. De shaders, ela tem 1536 CUDA cores. Esse modelo aí, possui 2 GB de memória GDDR5, que já é o suficiente pra gente rodar os nossos jogos. Memory clock dela é de 7010 MHz ou 7 GB. A interface de memória é de 256 bits. E o TDP, que é o consumo máximo de energia, é de 230 watts. Como vocês podem ver nessa imagem aí, ela possui 2 DVI, 1 DisplayPort e 1 HDMI. Nessa outra imagem, vocês vão poder ver outras características usando esse programinha chamado GPU-Z. Esse modelo eu achei por 1.235, um preço médio pela internet e pelo menor preço. Lembrando que o menor preço ali nem sempre é o menor preço em si. O menor preço é o preço que eu achei aqui no Rio de Janeiro à vista. Então, a gente já chegou ali em R$2.848. Falta a fonte e eu vou falar um pouco agora sobre a fonte. Bem, vamos falar da fonte. Muitos de vocês vão ficar aí surpresos por eu ter escolhido uma CX 500 watts, né? Vão falar, pô, mas você tá colocando uma GTX 770 com uma CX 500? Por que eu tô fazendo isso? Recentemente, eu li em um artigo que atualmente os computadores não estão pedindo mais do que 500 watts de energia sem fazer overclock e sem utilizar de uma segunda placa de vídeo ou de algum up a mais. E eu constatei isso vendo um vídeo de um cara que montou um computador com uma GTX 780 Ti e colocou a CX 500 watts. Eu me surpreendi. Porém, foi verdade. Ele tava usando um processador i7 com uma 780 Ti. Pra quem quiser ver, eu vou colocar aí na descrição. Eu coloquei na minha fanpage. Então, dá uma curtida porque sempre eu tô postando esses vídeos aí diferentes na minha fanpage. Olha aí na descrição do vídeo e vai lá no Facebook, dá uma curtida. Lembrando que pra utilizar a CX 500 watts nesse PC, você não vai poder fazer um overclock muito alto. E pra futuros upgrades também, se você quiser colocar um i7 desbloqueado, você também vai ter que colocar outra fonte. Pra quem ficar com algum receio, coloca a CX 600 watts ou então coloca uma GX 550 watts que vai pegar de boa nesse PC. Então, vamos às características da CX 500 watts, né? Ela possui selo 80 plus bronze. Isso significa que ela vai ter uma eficiência acima de 83%. Pra quem não sabe, o selo 80 plus funciona da seguinte maneira. Tem o selo 80 plus, que é pra eficiência acima de 80%. Tem o bronze, que é acima de 83%. Tem prata, que é acima de 86%. Tem o ouro, que é acima dos 89%. E ainda tem o platinum, que é acima dos 92% de eficiência. Aí, também vocês podem ver os conectores que ela possui. Eu não vou ficar falando. Ah, ela possui PFC ativo. Eu encontrei ela com uma média de preço de 200 reais. E a CX desfecha o nosso valor em 3.048 reais. E agora, uma novidade nesse estilo de vídeo, é que eu vou colocar o que o PC vai rodar no fim do vídeo. Eu fiz uma tabelinha. Isso daí, eu peguei a média de FPS da maioria dos reviews que eu vi. Lógico que isso daí é só pra servir de base. Isso daí não é o exato que você vai ter. Porém, já é uma base que eu coloco uma margem de erro de 3 pra cima e 3 pra baixo. Então, como vocês estão vendo aí nessa tabela, Battlefield vai rodar em média de 68 FPS no Ultra e em Full HD. BF4 vai rodar uma média de 65 frames por segundo no Ultra também em Full HD. O Crysis 3 vai rodar com uma média de 49 FPS. Isso no Very High com o Anti-Aliasing ligado no FGS AA e em Full HD. Far Cry 3 vai rodar em uma média de 60 FPS no Very High em 2X MSAA de Anti-Aliasing em Full HD. E o Tomb Raider vai rodar em 91 frames por segundo no Ultra com o FXAA ligado em Full HD. Terminamos assim mais um Orçamento de PC Gamer. Quem gostou, clica no joinha e adiciona favoritos, por favor. Dá uma curtida lá na fanpage do canal. E pra quem não é inscrito no canal, se inscreva, galera. Um abraço e até o próximo vídeo.